Item de número 3, processos números 48500-0124 de 2016 e 48500-4451 de 2015, resultado da quarta revisão tarifária periódica da CAIOA Distribuição de Energia SA, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, e também definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidor, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2017 a 2021, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na urgência pública no meio 5 de 2016. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Senhores diretores, em função desses relatórios e votos de revisão tarifária ser bastante padronizado, eu não farei a leitura completa, e sim de alguns pontos mais relevantes do processo. O contrato, então, de concessão de distribuição número 13, de 99, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área da concessão da CAIOA Distribuição de Energia, estabelece a data de 10 de maio de 2016 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. Em 23 de fevereiro de 2016, na quinta reunião pública ordinária, a diretoria decidiu instaurar a P nº 516 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. E o período de contribuição se estendeu de 24 de fevereiro a 28 de março, com sessão presencial em 10 de março na cidade de Presidente Prudente, na qual eu estive presente. No dia 19 de quarta-fevereiro de 2016, houve reunião com a empresa acerca dos números finais da revisão tarifária da CAIOA, e o Conselho Consumidor teve a mesma oportunidade de se reunir com a ANEL, porém declinou do convite. A SRD, por meio de nota técnico nº 55, de 26 de abril de 2016, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixação dos limites dos indicadores DECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da CAIOA para o período de 2017 a 2021. E em 3 de maio de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constavam inadimplência relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução 538 e 13, registradas em nome da CAIOA. É o relatório. Procuradoria. Os itens 3 a 6 tratam de resultados de revisão tarifária periódica de distribuidoras, tendo a Procuradoria avistado as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, a revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária. E esse reposicionamento calculado para o caso da CAIOA conduz ao efeito médio, pode ser percebido pelos consumidores de negativo 0,94%, sendo 2,84% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 2,32% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme a tabela número 1. E a diferença entre os efeitos na alta tensão e na baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária, que impactou mais intensamente aos consumidores na alta tensão, pelo fato do custo da expansão ter aumentado mais nesse tipo de tensão. E o efeito médio negativo de menos 0,94% decorre principalmente do reposicionamento dos custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, e por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a dada presente de revisão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 0,70%, ao ter como base de comparação a receita verificada. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no processo atual tarifário da Caioá, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 2,87%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 4,51% na atual revisão. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido para o consumidor de menos 0,94% representa a conjugação dos movimentos tarifários acima explicitados. E, no gráfico abaixo, nesse gráfico 1, fica demonstrado de forma mais simbólica de como se processou esses efeitos, tanto positivos como negativos. A tabela 2, que mostra a revisão tarifária, como um todo e todos os encargos setoriais que contribuíram, nesse caso, para uma participação na revisão negativa de 0,12%, porque teve uma avaliação, embora forte, dos encargos de serviços de sistema de energia de reserva, mas a com-desenvolvimento energética teve uma avaliação negativa bastante acentuada, de menos 3,9%, o custo da transmissão 0,25%, e a parcela B teve um reposicionamento positivo de 1,34%. Então, na parcela A, que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definido na legislação específica, as atividades de transmissão e as de geração de energia, inclusive geração própria. E essa parcela reduziu-se e impactou o reposicionamento tarifário em menos 0,65%, sobretudo devido à redução dos encargos setoriais e dos custos da compra de energia. E desses encargos, destaca a conta da CDE Uso, que na conta CE, que reduziu em decorrente da recente aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 16, impactando em menos 3,92%, o reposicionamento. Em contrapartida, houve uma elevação na previsão de gastos com o encargo do ISS e a energia de reserva, cujo impacto foi de 2,8% positivo, que em virtude, no início do período de suprimento do 15º leilão de energia de reserva. Dessalto-se ainda que o impacto dos custos da compra de energia é de menos 0,77%, e tal resultado decorre principalmente da queda da tarifa de repasso da potência contratada de Itaipu de 38,07 dólares por quilowatt por mês, para 25,78 dólares por quilowatt por mês, e do término CCR de ajuste, que possui um custo médio unitário superior ao custo médio da compra de energia da Caioá. Destaque-se também a redução dos custos com as usinas hidrelétricas em regime de cota, que apesar do aumento do custo unitário de R$ 33,34 por megawatt por hora para R$ 60,62 por megawatt por hora, representa o impacto negativo, tendo em vista a maior alocação dessa energia no atual processo a um custo unitário inferior ao custo médio do mix de compra da concessionária. Fato semelhante, também foi verificado na energia contratada no complexo do Madeira e Belo Monte. E aí esse gráfico 2 mostra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia, que Itaipu é o que mais se destaca negativamente, de menos 2,67%. E a tabela 3 apresenta a variação da compra da energia no reajuste tarifário de 2015, da atual revisão, que aí mostra um mix de compra da energia da concessionária, que ela variou negativamente no final em 2%. E com relação às perdas de distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnica de comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica nos últimos quatro anos civis alcançada pela distribuidora, que no caso da Caioá propõe que seja adotado o ponto de partida o valor de 1,19% sobre o mercado de baixa tensão, resultante da metodologia definida no submodo 2,6 do PRORET. No que se refere à meta para o final do ciclo, propõe que seja mantido o percentual de 1,19% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a Caioá se situa no grupo de empresas com perda não técnica e não se exige mais redução. E no que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, com pontos de injeção de consumo de energia elétrica e do tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado com o percentual de energia injetada. O valor de perdas técnicas calculado segundo o módulo 7 do PRODIS foi informado pela SRD por meio do memorando 157,16, no percentual de 6,999% sobre a energia injetada. E a parcela AB, cujos custos são administrados pela distribuidora e é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. E essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela AB da concessionária foi de 27%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos reajustes pelo IGPM, descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. A metodologia para a definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre as custos funcionárias para a definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores não estabelecidos ao longo do tarifário. No caso da Caioá, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa encontra-se dentro do intervalo de custos eficientes. Portanto, não há necessidade de se estabelecer a trajetória para os custos operacionais regulatórios ao longo do ciclo. Por outro lado, a aplicação da metodologia resultou em um custo operacional na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução imediata na tarifa de menos 0,31%. E o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 49,08% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto nas tarifas de 1,52%. É a situação onde veio o aumento do UOC regulatório e da remuneração sobre o investimento realizado com custos de obrigações especiais que teve início no atual ciclo de revisões. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 7,8% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em 0,20%. A situação provei do aumento da base bruta, combinando com a redução da taxa de apreciação de 3,97% para 3,91%. E essa tabela 4 mostra todos os componentes financeiros que serão considerados nessa revisão tarifária, que perfaz um total de 2,87%. E o componente financeiro que foi mais expressivo foi a CVA Energia, que impactou em 3,45 pontos percentuais. E esse efeito já leva em consideração os repassos recebidos para concessionários relativos às bandeiras tarifárias e à conta da CE. A principal modalidade contratual que impactou o saldo da CVA Energia foi a de Itaipu, devido à alta do dólar ocorrido no período. Aliado à nova tarifa de repasse de Itaipu, estabelecida na resolução homologatória 1.836, de dezembro de 2014, e cobrada a partir de janeiro de 2015. E destaca-se ainda o efeito do CCR de ajuste, cujo preço de R$ 386,63 por megawatt hora foi muito acima do preço de cobertura, que variou de R$ 161,39 por megawatt hora a R$ 173,31 por megawatt hora. E, por sua vez, a receita repassada à conta de bandeira e à conta da CE contribuiu para que o efeito da energia não sofresse um aumento adicional. Convém destacar que a CAIOA solicitou o pleito componente financeiro referente aos custos com inventário para fim de incorporação de redes particulares, porém o mesmo não foi acolhido. O artigo 10, juntamente com o seu parágrafo 1º da resolução normativa 229, de 2006, indica que os custos decorrentes da incorporação de redes particulares serão considerados de acordo com a metodologia e critérios adotados pela ANEL, e seguindo os princípios de custos eficientes e investimentos prudentes. E, nesse sentido, como os custos dos inventários das redes têm características de custos operacionais, sua consideração decorre do âmbito do custo global de OEM por meio de comparação entre os custos eficientes e os custos reais contados. atendendo a metodologia do submodo 2.2 do PRORETE. Cabe ainda frisar que as despesas operacionais da empresa não têm vinculação direta sobre o custo incurrido e repasse tarifário, uma vez que o princípio de custos eficientes prevalece na consideração de custos regulatórios. Tema semelhante foi discutido no ângulo do processo da terceira revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz. E os gráficos abaixo demonstram tais efeitos por modalidade contratual. Então, nós temos todos aí os efeitos nesse gráfico 3. E quanto à subvenção da CDE, os descontos para desconto tarifário, o valor a ser repassado pela Eletrobras em relação às competências de maio de 16 a abril de 17 para a Caioá é da ordem de R$ 996.302,42. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre maio de 15 e abril de 16. Quanto aos componentes do fator X, esses são definidos no momento da revisão tarifária, que trata dos ganhos de produtividade, que é o PD, e da trajetória de eficiência, o T. E o componente PD definido para essa revisão será de 1,14%. E quanto ao componente T, a ser considerado no reajuste subsequente da Caioá, é de 0%. Outro integrando o fator X é o componente Q, a ser fixado nos reajustes subsequentes. E esse índice aumenta, incentivar as distribuidoras a investir na prestação do serviço de boa qualidade e permitir a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas. E, para esse caso, o fator X a ser considerado no reajuste da Caioá até a próxima revisão tarifária, é de 1,14%, que deverá ainda ser somado ao componente Q em cada processo de reajuste. E, na tabela 5, a comparação da audiência pública e o resultado final. Então, nós temos aí que o item mais representativo que levou à alteração dos valores submetidos à audiência pública foi o conjunto de financeiros que reduziram em torno de 2%, contribuindo especialmente à CVA de energia e à sobrecontratação, que antes foi calculada pela concessionária com base nos meses estimados. E o gráfico 4 e 5 apresentam a participação de cada segmento do custo à composição da receita da distribuidora. Aqui no gráfico 5, nós temos lá a composição contributos, que, nesse caso, ele representa 24,5% do total da receita da empresa, um custo com energia de 34,7% e da distribuição em 17,7%. E o gráfico 6 mostra, na verdade, a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos nove anos, acima da variação do IGPM nesse mesmo período. Porém, acima não, ele estava acima. Agora, com essa variação negativa, ele ficou um pouquinho abaixo do IGPM e da variação do IPCA. Está na ordem de R$ 436,65 a tarifa B1 residencial. E os limites para indicadores de DECFEC. No gráfico, os sete são apresentados históricos de aprovação e os limites propostos de DECFEC para CAIO A, D. em relação aos limites globais propostos para o ano 2017, A21, a redução média anual de 3,11% para o DECFEC, de 6,27% para o FECFEC. Então, nós temos aí que, na verdade, a empresa, ela vinha com o DECFEC e um FECFEC bastante comportado. Nesse último ano, teve uma variação acentuada, mas ela tem toda a condição de reverter essa tendência. No item 54, com respeito aos indicadores DIC, FIC, DEMIC e DICRE, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos DECFEC, como consta no anexo 1 do módulo 8 do Prodício. E a violação dos limites dos indicadores individuais resulta em compensação das unidades consumidoras afetadas. E a tabela 3, ou 6, apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas caiu a D entre 2013 e 2015. E a gente observa que 2015, da mesma forma que mostrou que o DECFEC tinha realmente ultrapassado, aqui mostrou que o número de compensações aumentou, quase dobrou em relação ao ano de 2013. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos em tela, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Caioá, vigorar a partir de 10 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 0,94%, sendo 2,84% positivo para os consumidores de alta tensão e 2,32% negativo para os consumidores de baixa tensão. Além disso, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Caioá. Estabelecer o valor da receita anual referente à desinstalação e transmissão classificada como DITS, de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva. Aprovar também o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Caioá, de modo a custear descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X de 1,14%, fixar o componente T do fator X em 0%, fixar os indicadores de continuidade DECFEC pelo período de 2017-2021 a serem observados pela Caioá e fixar no referencial regulatório de perda de energia para os processos tarifários de 16 a 20, conforme essa tabela abaixo. É o voto. Em discussão. Aqui só dois destaques. O primeiro é no gráfico que diz respeito à questão da qualidade, o gráfico do item 51. Chama a atenção aqui que realmente a Caioá está numa trajetória preocupante, especialmente na questão do DEC, que desde 2011, a partir de 2012, tem uma trajetória de um DEC apurado crescente e aqui transgredindo bastante o limite estabelecido. Então, realmente, é uma questão que chama a atenção, que não é tão comum empresa do Porto da Caioá. Ao contrário, de regra, ela consegue entregar uma qualidade dentro da trajetória estabelecida. E, em alguma medida, também aconteceu com o FEC, exceto em 2014, que teve uma redução importante, mas voltou a crescer em 2015. Então, dada a trajetória estabelecida, eu acho que ela tem um desafio de trazer essa qualidade para o patamar estabelecido no processo. A tarifa realmente está dentro da normalidade das empresas que são impactadas pela questão da redução dos encargos e da energia de Teipu, que é bastante significativa o impacto. E aí, realmente, a tarifa do B1, da Caioá, algo em torno de R$ 436,00, também é bastante baixo, especialmente para a empresa do Porto da Caioá. Então, essa questão da qualidade, eu acho que a mensagem que fica é, realmente, a necessidade da empresa atentar para isso e, realmente, trazer a qualidade para o patamar estabelecido. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Caioá, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,94%, sendo 2,84% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 2,32% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Caioá, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão, classificados como DITS, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. Aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Caioá, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X de 1,14% e o componente T do fator X em 0. Fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período compreendido entre 2017 e 2021, a ser observado pela Caioá. E fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os processos tarifários de 2016 a 2020, conforme a trajetória da tabela. Ou seja, perdas técnicas constantes de 6,99% nesse horizonte e perdas não técnicas de 1,19% também no mesmo período de 2016 a 2020. Próximo vídeo.